E aí galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como deixar a sua página com um delay, toda a sua página, ou se você quiser, só o seu botão com um delay. Só que tem um probleminha com o método normal que você aprende na internet, é que quando você quer deixar a sua página toda ela com delay, ela fica aquele espaço em branco. Então eu vou ensinar a vocês como tirar aquele espaço em branco de modo muito fácil. Antes de você começar, deixe a sua página normal, sem delay, sem nada, tá bom? Deixe ela como você iniciou. Aí depois eu vou te ensinar a instalar um código muito simples, rápido, é só você copiar e colar pra você estar deixando a sua página com aquele delay o tempo que você determinar, beleza? Então se esse vídeo te ajudar, já deixa aquele like aí, se inscreve no canal, eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas possível aqui na internet de forma gratuita, beleza? Então, bora pro vídeo. Primeiramente, você vai ter que duplicar a sua página. Se você não souber duplicar, simplesmente você vem aqui nos plugins e instala esse plugin aqui, duplicate page. Depois que você duplicar a sua página, você vem aqui, né, duplica ela. Eu já dupliquei, eu não vou mexer nela aqui pra deixar o vídeo mais rápido. Você duplicou, vai editar com o Elementor. E quando você editar com o Elementor, você vem aqui no Elementor, escreve HTML, tá? Você vai vir aqui e eu recomendo que você deixe lá no final da página. Por exemplo, tá aqui no final da minha página já. Eu vou deixar aqui o HTML e dentro desse código aqui, você vai colocar o código que eu vou deixar aqui logo abaixo na descrição. É só você clicar ali no link, eu vou deixar um Google Drive. Você clica ali naquele código, faz exatamente daquela forma ali que você já vai estar deixando a sua página em branco. Agora eu vou ensinar o passo a passo como você vai instalar esse código. Depois que você colocou o HTML no final da sua página, você vem aqui e cola exatamente esse script aqui, que já vai estar lá no documento. Você clicou, fez exatamente dessa forma. Esse código é um jQuery. Então, depois disso, você dá o Enter, dá o espaço aqui e você vai criar o próximo código. Você vai copiar o próximo código, que é o código que vai dar entrada para a sua página ter o delay e depois para ela voltar com o tempo determinado. Depois, é simplesmente você colar esse segundo código. Essa é a primeira parte que você tem que fazer para criar o seu HTML. Perceba que aqui está escrito atrasado. Esse aqui é a nomenclatura que eu vou dar para cada bloco que você quer esconder. Cada coluna que você quer esconder, você vai dar o nome lá no CSS. Você vai dar esse nome aqui no CSS. Se você quiser trocar o nome, é simplesmente você altera o nome aqui e vai lá no CSS e troca. Eu vou te ensinar como você vai colocar em cada coluna aqui, agora nesse momento. E aqui, esse 1000 aqui é o tempo que você vai deixar a sua página com delay. Quanto tempo você quer? Você quer 5 minutos? Você vem aqui no Google e coloca milissegundos para minutos. Quantos minutos você quer? Você quer 5 minutos? Aqui ele vai te dar já 300 mil milissegundos. Aí você vem aqui, quer deixar 5 minutos e cola no lugar do 1000. Simples assim. Aí você atualiza. Eu não vou atualizar porque eu já tenho instalado aqui o código. Eu não vou salvar, senão vai salvar um em cima do outro. Mas depois você vem aqui em avançado. Clicou em avançado. Depois você vai alterar qual coluna que você quer deixar com atraso. Por quê? Ele vai identificar o nome que você colocou lá no código HTML. Ele vai identificar aqui o nome. Aí ele vai associar a cada coluna que você alterar aqui no CSS. Você vem aqui, classes, classe CSS e coloca o nomezinho que você deu lá. No meu caso, era atrasado. 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 Você colocou aqui, atualizou. Ele vai associar com a coluna que você quer esconder ou o botão que você quer esconder. Se você quer esconder só um botão, eu indico que você nem coloque o código. Só vem aqui. Eu vou ensinar para quem quer esconder só o botão. Você vem aqui, avançado. Coloca efeitos de movimento. Esse aqui é só para quem quer esconder o botão, beleza? Aí você vem aqui, dá um efeito nele e bota o tempo em milissegundos. Essa é a parte mais fácil se você quer esconder só o botão. Mas se você quer esconder tudo sem aquela parte branca, você faz dessa forma aqui. Eu já fiz isso. Então, eu vou mostrar para você como é que ficou aqui o meu vídeo. Eu escondi todas as colunas aqui só colocando aquele atrasado aqui no CSS, no avançado. Eu vou mostrar para vocês como que fica o site depois que você altera ali o CSS e coloca aquele código que está aqui na descrição. É só você clicar. Ver site. Aqui está o site. Eu coloquei assista o vídeo sem botão com delay de 5 minutos. E aí a pessoa vai olhar o vídeo e só vai aparecer todo o resto da página depois que passar os 5 minutos. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa aquele curtir, se inscreve no canal para dar aquela força e até o próximo vídeo com mais dicas para você estar melhorando o seu site de vendas.